E aí rapaziada, bom dia a mais um vídeo. Galera, falei pra vocês que ia colocar a rabiola rosa do vídeo anterior e outra pipa. Vou tá fazendo o teste nessa pipa malvadão aqui que um camarada meu me deu. Essa pipa caiu na rua aqui na... Aqui perto da Vila Matilde. Ele tava sozinho, pegou essa pipa, só que ele só empina a pipa menor. Então ele falou, ah mano, pega pra você. E eu vou tá tentando colocar com essa rabiola de fita fina, porque essa pipa tá meio mole, ó. Se você reparar, ela tá meio mochona. Então eu não sei se ela vai ficar boa se colocar uma rabiola mais pesada, acho que ela vai ficar ruim. Vou aproveitar que o vento tá forte, vou fazer o teste. Se for uma pipa boa, eu deixo as medidas pra vocês aí, certo? Tirei só a fitinha da frente da rosa lá, que eu não quero estragar essa rabiola, que eu vou botar ela pra outra pipa, beleza? E a fita é bem fininha mesmo, ó, se liga. Fitinha da hora. Vamos lá, tá subindo essa pipa aqui. E vamos ver como que ela vai ficar no alto. O vento tá bem forte, o vento amanhã. Tomara que ela suba de uma vez, né? Sem enroscar, que nem a rabiola da outra. A outra foi bem no finalzinho, então... Acho que não iria fazer tanta diferença assim, né? No tamanho. Mas essa daqui eu queria que subisse com a rabiola inteira, até pra gente ver o tamanhão da rabiola. Mano, o vento tá muito forte hoje. Ixi, a rabiola já saiu com um embolão ali, mas eu acho que ela vai... Conforme ela for pegando o finalzinho que ela solta, será? Ah, mano, acho que não vai soltar não, ó. É, galera, subindo pipa sozinho daqui é um desafio, viu? Parece ser fácil, mano. Mas dependendo do tipo de pipa que vai subir aqui é horrível, mano. E aí, galera, ó. Desembolei a rabiola, mas o que acontece aqui, mano? O vento tá ficando mais forte. E aí ele começa a girar no baixo. E conforme ele vai girando a rabiola, vai embolando mais, mano. E agora eu tô com medo dela ficar só com a pontinha ali, ó. Abolou um pedacinho, mas... Tem problema, não. Vamos ver se ela sai, ó. Aí, saiu. Da onde eu tava com medo dela, saiu. Aí, galera. É pra essa pipa aqui, sabe? Ela não ficou legal, não. Ficou pequena. E a força já tá como? Mesmo que é linha 4, a força já tá enorme. Olha. Ela não vai rodar, né? Porque, como eu disse, tá murchona. E eu, particularmente, galera, não sou muito fã desse tipo de armação, não. Ainda mais desse tamanho. Eu acho que essas pipas aqui, elas são muito quadradas. E elas ficam meio descontroladas pra desbicar. Tipo, a parte de baixo é muito grande. A de cima é muito pequena. Não sei. Não é uma pipa que me agrada tanto, mano. Mano, tá com uma força imensa. Vocês não têm noção. Pipa quadradona de 80. Num baita vento desse. Nem queria mandar muita linha. Porque até depois que vai rolar vai ser ruim isso aqui. Tanta força que tá. Olha. O que vocês acham? Quero que vocês comentem aí, mano. O que vocês acham desse tipo de pipa? Mano, como eu falei. Eu não é o tipo de pipa que me agrada, mano. E eu acho que eu acabei de quebrar a minha linha. Mas não é o tipo de pipa que me agrada muito. Falei, ó. Pisei na linha e quebrei. Ô, caraca. Será que que quebra, galera, com nó? Vou virar um nó carioca aqui, mano. Só pra gente poder finalizar o vídeo. Depois eu... Depois eu arrumo isso. Esse trecho de linha aqui eu tiro. Se é rabiola, sei lá. Então, como eu tava falando pra vocês. Não é o tipo de pipa que me agrada muito. Mas eu quero que vocês comentem aí. Porque gosto é gosto, né? Tem cara que gosta. Provavelmente quem fez adora esse modelo. A rabiola eu sei que tá errada. Vai influenciar mesmo. Mas mesmo com a rabiola certa. Eu acho que ainda é uma pipa meio alerda. Pelo fato dela ser muito quadradona. E essa ainda, pelo fato de tá murchando. Ela não vai, tipo, sustentar muito tempo um arrasto, tá ligado? Ela vai arrastar. É que aqui tem a árvore, ó. Mas ela vai arrastar e murchar pra subir de volta. Talvez se essa daqui tivesse mais durinha. Ela arrastava e ficava no arrasto. Ó. Vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos pôr ela pra arrastar, ó. Conforme ela vai pegando força, ó. Tá vendo, ó. Que ela vai curvando. Mas eu acho que essa pipa até tá pensa, sei lá. Tá vendo que ela vai curvando pra esquerda, ó. Tipo, querendo voltar o prumo. Ficar reta. Ó. Vamos pegar ela arrastando pra lá pra vocês verem, ó. Cara, até que de arrasto essa pipa tá legal sim, mano. É, tá bom. O arrasto dela até que tá legal mesmo. Por tá murchona, né? Meu medo é quebrar naquele nó lá que tá lá atrás. Gostei, galera, do arrasto dela. Não é o tipo de pipa que eu faria, mas... Não é de todo um ruim não, mano. Legalzinha, pipinha legalzinha. Boa pra passar cortante nesse ventão. A biola dela aqui acho que puxa, mano... Deve tá com uns 30 aqui. Acho que isso aqui puxa uns 100, mas é de rabial, mano. Esse ventão. É nada, galera. Murchando bastante assim, a chance de sair com mais rabiola é menor. Ela pode até sair com uma rabiola grande, mas responder é quase zero, né? Eu acho que, por incrível que pareça, essa rabiola aqui pra... Pro modelo do jeito que a pipa ficou fraca, tipo... Cavareta mole. Essa rabiola aqui vai ser a melhor que vai ter. Mas você vê, né? A rabiola é bonitinha. Pra pipinha de... Acho que é de 55, que tava antes. Vou passar as medidas pra vocês, mano. Vocês comentam aí que vocês gostam desse tipo de armação. Se vocês não gostam. O que vocês acham? Eu particularmente prefiro, além de pipa menor, pipa menos quadradona, assim, tipo... Com bastante caixa e pouca parte de baixo. Deixa eu pegar logo essa rabiola aqui. Aproveitar que ela subiu lá, que eu não quero perder nem um pouco. Aí, perdemos... A única fitinha que a gente perdeu foi a fila que eu tirei. Então, vou entrar lá agora. Tirar a medida dessa pipa pra vocês. Vocês comentam aí o que vocês acharam, mano. Aí, galera. Vamos lá tirar as medidas dessa pipa. Mano, é uma pipa grande. Deixa eu até tirar essa outra câmera daqui. Colocar um pouco mais pra lá. Que essa pipa aqui tá bem grandona. Creio que ela tenha 80. Deixa eu ver. 60 dela bate aqui, ó. Mais ou menos aqui. 60. 84, galera, ó. 84, certo? 83. É, 83,5 e 84. De central. Vareta de cima. Nossa, a vareta de cima tem mais de 60. Pensa. Uma pipa larga, mano. Ó, 60 bate aqui, mais ou menos. Então, essa pipa aqui, a vareta de cima. Vai ter 60 e... 67, a de cima. Nossa, a de baixo. Olha a largura da de baixo. Por isso que isso aqui pega força. Até murchando assim. 67. A de baixo, ó. 60 tá aqui. 65, né? De baixo. A rabeta, ó. Dessa pipa tem... Que é o bico de baixo, né? Tem 35. A caixa dela tem 33. Foi aqui que eu falei pra vocês, galera. Eu acho que a pipa, quando tem a parte de baixo maior que a caixa, dependendo do modelo de pipa, não fica tão legal. Tipo o lápis. O lápis fica legal por quê? Porque ele é fino. Então, tipo assim, ele meio que segue, né? Um padrão. Esse aqui já largão do nada e... Então, eu acho que ela é uma pipa que vai mais fazer zigue-zague, né? Posso ter errado, mas vocês comentem aí. E de bico, ó. 15 centímetros de bico. Beleza? Se vocês curtiram, deixa aquele like. Próximo vídeo que eu vou testar essa pipa que eu fiz errada. Mas, por incrível que pareça, a armação tá legal. Só errei a armação, né? A folha tá certa. E nós, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri